Olha, super oferta pra você aqui na Supreme Colchões. Esse sofá cama, hein? Vamos abrir pra mostrar? Modelo Topazio, custava R$ 2.000,00. E agora? R$ 10.139,90. Tá barato e ainda você encontra esse sofá confortável, hibisco, três lugares, retrato reclinável, R$ 2,40 por R$ 1,40. Custava R$ 3.000,00. E agora? R$ 10.199,90. Colchão, bala e solteiro você encontra aqui. Molas em sacadas, tampo em malha, de R$ 1.200,00 por apenas? R$ 6.99,90. Corre pra cá, linha hotelaria em colchões, você vai encontrar. São diversas marcas e modelos pra você aproveitar. E tem esse modelo aqui, olha, muito confortável pra você. É um colchão casal marfim, mola em sacada, mais o box, de R$ 1.800,00 por apenas? R$ 10.199,90. Faz o seguinte, tem o WhatsApp, né? Vocês respondem rapidinho. Anote aí, então. R$ 988,95-0208. E tá acontecendo feirão também no Shopping Penha. Vai lá conhecer, são quatro lojas. Acesse o site supremicolchões.com.br. Supremicolchões... A especialista do sono. Bem. Bem.